Oi gente, então hoje eu venho passando com a receita de um tiramanchas com soda super potente, bem fácil de fazer e a partir dele nós vamos fazer três receitas maravilhosas, tá? Então vou mostrar para vocês como eu fiz esse tiramanchas. Aqui eu tenho 150 gramas de soda cáustica de boa qualidade e 150 ml de água, tá? Então eu vou dissolver essa minha soda aqui, vou deixar no cantinho reservada para dissolvendo sozinha, tá bom? Enquanto isso, eu tenho um óleo, ele está bem escuro, então eu vou dar uma clareada nele com o brancol, tá? Eu estou usando 1 litro de óleo e 100 ml de brancol caseiro e aí mexe bem para o brancol incorporar bem no óleo, tá bom? Aqui a minha soda já dissolveu, então sem parar de mexer a partir de agora, eu venho e vou acrescentando a minha soda dissolvida no meu óleo com o brancol, tá? E aí gente, agora é acrescentando os ingredientes sem parar de mexer, tá bom? Se vocês quiserem, pode utilizar o mixer, a batedeira para facilitar, tá? Acrescentei 3 colheres de açúcar, mistura bem para incorporar bem, tá bom? Vai mexendo, estou acrescentando 200 ml de detergente, pode ser qualquer detergente, tá? Incorporei bem esse detergente, ele vai deixar a coação desengordurante, vai potencializar bastante. Pode ser 2 colheres de sal ou 2 colheres de bórax, tá bom? Eu estou usando 2 colheres de sal. Então, continua mexendo. Agora eu vou acrescentar uma garrafinha de água oxigenada, eu estou utilizando o volume 40, mas pode ser o 30, a 20, tá bom? É porque eu sempre gosto de utilizar essa que eu acho mais potente. Mistura bem para incorporar bastante. E aí vou acrescentar também uma barrinha de vênish ralado, tá? O vênish industrial. Se você tiver aquele vênish em pó, pode utilizar ele também, aí vocês colocam umas 100 gramas de vênish em pó, tá bom? E aí é mexer, gente. É só isso. Só misturar todos os ingredientes e bater até dar o ponto de creme, sabe? Aquele ponto de creme bem grosso. É só bater, tá? Para facilitar, eu estou utilizando o mixer, mas pode fazer, se vocês preferirem, no liquidificador é super rápido. Pode fazer na batedeira ou bater na mão mesmo, tá bom? E aí mistura bem até dar o ponto, ó. Ficou bem grosso. Eu vou informar mesmo hoje na caixinha de leite, mas vocês podem utilizar qualquer potinho, qualquer forma, como molde, tá? E aí é só colocar nas forminhas e deixar até o dia seguinte, tá bom? Eu deixei 24 horas dentro das caixinhas. E aí eu cortei algumas barras, ó. Minha barra ficou bem grande, fica bem branquinho. Vocês lembram que o óleo estava bem escuro? Olha como ficou super branquinho, tá? Então, eu já cortei algumas barras, porque eu vou fazer três receitas com esse vênish. Vou fazer em pó. Aqui eu apenas triturei ele, tá? Mas ele vai ficar bem fininho. Eu vou mostrar para vocês como transformar as barrinhas nesse vênish em pó perfeito, igual do mercado, tá bom? Então, alguns eu deixei como a barrinha mesmo, para a gente usar normal. Uma parte dessas barrinhas eu triturei para fazer em pó e também vou fazer para vocês o vênish líquido, tá? Todos os três ficaram super potentes, maravilhosos, espero que vocês gostem, tá bom? Então, por enquanto é isso. Beijos, até os próximos vídeos!